ah olá pessoal tudo bem com vocês? então pessoal hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês meu Deus eu estou levando um vídeo com a cara com a cara assim é porque estou com o sol na cara hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês Olha, ignorem o cãozinho que está lá de cá atrás, está bem? Por favor, desculpem. É que eu estou aqui a gravar cá fora, vocês sabem que eu adoro gravar vídeos cá fora. Fim de tarde, eu adoro. Mas há muitos barulhos aqui à volta, mas pronto, ignorem. Então pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo muito especial para vocês. Hoje estou aqui com o vídeo... Hoje estou aqui para gravar o vídeo de mim organizar o meu material escolar para o primeiro dia de aulas. Então é isso e vamos lá. Bom, como eu estava a dizer, amanhã é o meu primeiro dia de aulas, décimo ano, meu Deus. Eu não sei mesmo o que dizer, eu estou um pouco nervosa. Eu já fui à apresentação e digamos que eu fiquei um pouco nervosa, tá? É tudo tão diferente e a escola... Eu não conheço a escola e ai meu Deus, eu estou um pouco nervosa. E amanhã é o meu primeiro dia de aulas e ai meu Deus. Mas bom, hoje estou aqui para organizar o meu material escolar, organizar a minha mochila com as coisinhas que eu vou dar amanhã. E claro que este é um momento especial e claro que eu tenho que estar convosco, não é? Vocês são os meus exauritos do coração. Bom, mas antes de começar o vídeo eu quero mandar um beijinho muito especial para uma exaurita. Eu quero pedir para eu mandar um beijinho. Portanto, underline carla.ferreira.27, underline, um grande beijinho para ti, princesa. E não só para ela, tá? Eu quero mandar um beijinho enorme para todos vocês, todos os meus exauritos que veem o meu canal, que deixam like nos meus vídeos. Eu sério, adoro-vos muito. Ah, eu também quero dizer, se caís de paraquedas aqui no meu canal, quero que sejas muito, muito, muito bem-vindo à nossa família. O meu nome é Isaura Martins, tenho 15 anos e eu gravo vários vídeos aqui para o YouTube, por isso não te esqueças de se inscrever aqui no canal cá em baixo, deixar o teu like, tá? E visitar o meu Instagram, tá? Que é a minha rede social, é Isaura.oficial, vai estar aqui a aparecer também. Bom pessoal, e sem mais demoras, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu quero mostrar aqui, para quem viu o meu vídeo de material escolar, vai estar aqui nos cards. Eu tinha uma mochila, que era a que eu tinha usado ontem passado, que era aquela da Akin. Mas, eu fui a uma loja e eu encontrei esta mochila aqui da Adidas, olhem, a um preço incrível, ela foi muito, muito barata. E assim, eu decidi comprá-la, não só para a escola, mas também para usar no dia-a-dia, quando for sair ou assim, porque eu não tinha nenhuma mochila, a sério, eu não tinha nenhuma mochila mesmo. E assim, eu encontrei esta aqui, muito boa e muito barata, e decidi comprá-la. E eu não vou levá-la todos os dias à escola, porque ela não é tão resistente como a outra, é muito boa também, mas não é tão resistente. Mas, eu vou levá-la amanhã, que é o primeiro dia de aulas, que eu levo, é mais soft, não é? Levo menos coisas, assim. Eu estive muito em tecido entre a preta e a bordô, mas eu acabei por trazer a preta. E ela tem esta bolsa aqui na frente, e também tem uma bolsa cá dentro, não é? Óbvio. E ainda tem uma divisão, olha. Tem aqui esta divisãozinha, que é onde eu costumo levar os livros. E vai ser esta a mochila, que eu vou levar amanhã. E se nos dizem que eu tiver menos aulas, menos disciplinas, eu também vou levá-la. A mochila tem aqui a etiqueta, também eu tenho que tirar. Amanhã eu vou já levar a minha capa de elástico, porque pode ser preciso pôr alguma informação, algum teste diagnóstico, não sei. É melhor levar já. Muito importante também, eu vou levar também a minha agenda amanhã, porque vamos ter de apontar os testes, apontar várias informações, e eu tenho que andar sempre na minha agenda. É uma forma de organização muito importante para mim. Eu já estive a apontar várias coisas na minha agenda, horário da escola, horário do autocarro. É verdade, amanhã já vou do autocarro para a escola, eu nem sei como é que vai correr. Já estive a apontar aqui alguns aniversários, que é muito importante também. Por isso eu vou levar a minha agenda. Quer dizer, não sei se se a leve nesta parte, se a leve cá à frente. Eu acho que vou levá-la cá à frente, porque a bolsa cá da frente é bem grande também, por isso acho que ela vai cá da frente, que é porque tem uma separaçãozinha. Então pessoal, já tenho aqui todas as minhas coisinhas de estojo, e agora vou organizar aqui os meus estojos convosco. Olha, eu vou começar por este estojo aqui, que é o estojo que ainda tem a etiqueta, ainda tem que tirar a etiqueta, meu Deus. Se eu vou assim para a escola vai ser lindo. Então eu vou levar este estojo aqui, que eu já tinha dito no vídeo do material escolar, que é o estojo onde eu vou levar as coisas para decorar, as canetas para decorar, os marcadores e assim. E eu já coloquei até cá dentro, olha. Aqui dentro eu já tenho os meus marcadores da Stabilo, os pastéis, que eu adoro. E também já tenho as minhas canetas da Stadler, que eu já tinha mostrado no outro dia. Bom, dentro deste estojo eu vou colocar também estas canetas aqui, olha. Estas aqui de decorar. Eu até podia levá-las aqui, mas depois não dá tanto jeito. Ai, meu Deus. Olhem só. Eu não sei se vou levar todas ou se deixo algumas aqui em casa, mas eu acho que por agora vou levar todas. Assim, olha, elas são muito bonitas. E elas são da marca Color Art e foram muito baratas. E olha, e foram até muito boas. Que já estive a comentar. E elas vão para estes estojos aqui para decorar. Meu Deus, eu já tenho os estojos inteiros. Eu já tenho os estojos cheios. Agora não sei a pôr coisas. Depois, vou levar dentro destes estojos também estes marcadores aqui, que são os marcadores acetábil, com cores, as cores normais, não é? Vou abrir aqui. Portanto, vou levar estes dois marcadores. Olhem, o laranja e o amarelo florescente. Vão aqui dentro destes. Meu Deus, estou ficando com medo porque o estojo está muito cheio. Eu comprei também estas duas canetas, porque já tinha um bicho também. E esta aqui, que é a caneta com as coisas decorar, eu vou colocar dentro daqueles estojos. Comentem aí embaixo como é que vocês estão a organizar o vosso material escolar, tá? Eu adoro muito, muito, muito de coração ler os vossos comentários e eu tento responder a todos mesmo. Eu vou contar-vos aqui uma coisa. Ter uma caneta destas sempre foi assim um sonho para mim. Eu já tive destas aqui com as cores normais, mas destas aqui com as cores para decorar eu nunca tive, a sério, estou muito apaixonada. E ela vai dentro destes estojos aqui. Ah, e se ainda não viram o meu vídeo, é a dar assim umas dicas, a dar assim umas ideias das 5 picos que vocês podem usar para decorar os vossos cadernos, vai estar aqui nos cards também, tá? Vai um lazer. Bom, isto é lixo. Vamos pôr daqui. Olha, sabem, depois eu comprei estas canetas aqui que não apareceram no meu vídeo de material escolar, porque eu comprei aqui depois, da Tiger. Olha, elas são assim fininhas e têm umas cores bem bonitas. Têm assim o roxo, o azul, elas são muito giras. Mas eu não sei se vou levá-las, porque já tenho meus estojos muito cheios, já tenho muitas canetas, por isso estas aqui acho que vão ficar no meu armário da escola para depois usar em casa quando for estudar. Assim, destes estojos aqui para decorar eu acho que já está tudo. Ah, não! Eu tenho aqui duas canetas muito importantes. Eu tenho estas duas canetas aqui que foi a minha irmã Alice que me ofereceu. Muito obrigada, Alice. Um grande beijinho para ti. Ela ofereceu-me estas duas canetas, olha. Ela ofereceu-me esta aqui que eu acho que é uma brush pen, eu não tenho a certeza, tá? Desculpem se estiverem errada, desculpem mesmo. Mas é aquelas canetas pincel, olha, que tem a ponta de pincel. Percebem quando você escreve? Eu depois vou gravar uns vídeos com ela e ainda não sei trabalhar com ela muito bem, mas é para fazer leds, não são aquelas canetas muito lindas que eu já queria há muito tempo. E ela ofereceu-me também esta caneta aqui, que era dela, também tem assim uma ponta diferente, olha, também para fazer estes tipos de letras assim diferentes. Eu ainda estou aprendendo a trabalhar com elas, por isso eu ainda não mostrei assim em vídeo. E assim, estes tojos aqui já estão prontos. Tem que tirar a etiqueta, não é? Mas estes tojos aqui já tem tudo o que eu vou levar para decorar para as aulas. Para as aulas e para estudar, não é? Não só para as aulas. Bom, estes tojos aqui são os tojos que eu vou usar com as coisas assim normais, caneta azul, caneta vermelha, as coisas assim mais básicas. Olha, ele é assim, já tinha mostrado no vídeo. E dentro destes tojos eu vou levar o meu afio, que eu vou abrir agora também. Então eu vou levar o meu afiozinho dentro destes tojos aqui. Ah, mas eu estou aqui a falar convosco e aqui muito descontraída, mas eu estou com uns nervos para o dia da manhã, que vocês não têm noção. Mas pronto, nós continuamos, não é? Temos que ser fortes e acreditar em nós próprios. Eu sei que há aí pessoas que estão a ver, há exauditos aí meus, também vão mudar a escola e também estão nervosos. Mas olha, hashtag estamos juntos nisto e vão ver que vai correr tudo bem, tá? Bom, depois aqui dentro dos meus tojos eu vou levar também uma borrachinha, o meu kit de torce 3. Mas eu vou levar só uma e os outros vão ficar aqui em casa. Estes dois kits de canetas aqui são as minhas canetas favoritas para escrever no dia a dia, que é a Big Crystal Soft. Eu comprei este aqui com canetas azuis e vou levar uma. E depois tenho estas aqui com as outras cores, que é o preto, vermelho e verde, que também vou levá-las dentro dos meus tojos, que são sempre precisas, não é? Aquelas cores mais básicas, assim. Portanto, eu vou levar uma destas dentro do meu estojo e estas três. Ah, eu vou levar também esta caneta aqui dourada, que a sério, eu sou muito apaixonada por esta caneta. Eu comprei o ano passado, antes da escola acabar e eu vou levá-la também cá dentro. Ela escreve azul, é igual as canetas bico, mas eu vou levar aqui dentro também. E agora vamos abrir esta aqui, a preta azul. Vou levar a preta, a verde e a vermelha. E esta azul vai ficar cá em casa também. Bom, já temos canetas, vou levar o meu corretor também, que é muito importante, porque eu não vivo sem corretor. Lápis, olha, o lápis eu tenho estes dois. Tenho estes dois aqui, que são cinco frases, todas feministas, que eu mostrei no outro vídeo. E tenho estes aqui, normais. Eu acho que vou levar um de cada, porque é sempre bom ter dois lápis, porque posso perder um ou posso ter de emprestar alguém. Vou levar um destes, são estes lápis, assim, normais, do Stedler. Vou levar aqui no meu estojo. Agora vem que o momento em decisão é de saber qual é que eu vou levar, porque cada um tem uma frase, olha. Este diz, A real woman is however she wants to be. Uma mulher, de verdade, é aquilo que ela quer ser. Não sei se lê deste, porque adorei muito esta frase. Adorei este também, que diz, Real queen speaks each other crowns. Desculpa o meu inglês. Diz que, Rainhas de verdade, ajeitam, não, fixam, como é que eu ia dizer isto? Ajudem, reparam, vá, ajeitam, tipo, ajudam, pronto. Isto traduzido à letra é, Rainhas de verdade, fixam, voltam a colocar, fixam as coroas das outras, pronto. Diz também, Strong is the new pretty. Ai, adorei este. Diz, Força é a nova beleza. Olha, eu acho que vou levar este aqui, eu gosto muito da cor preta, e adorei esta frase. E também tem este, diz, Fierce and female. Olhem, eu estou muito em seguida entre estes dois, mas eu acho que vou levar este. Fiz, Strong is the new pretty. Meu Deus, o lápis não cabe no estojo. Não, vai ter de ficar cá em casa. Não. Ah, coloco. Aleluia. Então, pessoal, já tenho aqui os meus estojos organizados, e, ah, isto é tão especial, estar a fazer isto convosco. E assim, agora eu vou começar a colocar as coisas dentro da minha mochila. Bom, amanhã eu vou ter três disciplinas, portanto, amanhã, segunda-feira, eu vou ter história, geografia e literatura portuguesa. Para quem estiver a perguntar, vou para o décimo ano, humanidades, caderno físico-química, filha, se eu não tivesse fiz a clínica este ano, calma. Caderno filosofia, não é preciso levar amanhã, por isso, vai ficar aqui. E este caderno aqui, que é o caderno para as outras disciplinas todas, que eu já mostrei, eu vou ter de levá-lo, não é? Por isso, vou já colocá-lo dentro da minha mochila. E vou ter de levar os livros, porque os professores disseram para levarmos já os livros, para analisarmos isso tudo. Mas olhem só, se eu fosse levar os livros todos, olhem só o que eu tinha de levar, é muito peso. Por isso, eu só vou levar o manual, assim mesmo. Vamos abri-lo agora, ai meu Deus, eu adoro material escolar. Comentem aí embaixo também, se vocês gostam, assim, material escolar, dos livros, eu adoro mesmo. Então, eu vou levar o manual, o meu manual de geografia, que é este aqui, olha. Ai meu Deus, eu não vou se desplicar. Quem é que não adora o cheiro do livro? Ai meu Deus, o cheiro é tão bem, eu adoro cheirar livros, adoro, adoro, adoro. O caderno de atividades, meu Deus, o caderno de atividades vai ficar aqui. Este aqui é o meu livro de literatura portuguesa, que eu também vou abrir agora. Olhem só a grossura deste livro, olhem só, é enorme, ai meu Deus, olhem só. Então, vou colocá-lo aqui dentro também. E olhem só, história, para quem não sabe, a humanidade, a história é a disciplina principal. Então, olhem só, meu Deus, mas olhem, eu tenho três manuais de história, é verdade, três manuais de história, mas assim, história é a minha disciplina favorita, por isso, ah, este aqui é o caderno de atividades, depois temos aqui o P3, olhem, eu por acaso estou muito entusiasmada para a matéria de história deste ano, o P2 e o P1, o que vale é que eles são assim fininhos, não é? Não são assim, muito pesados. Então, eu vou levar aqui, acabei de dobrar um livro, não, 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 eu acabei de dobrar o livro, não, o de literatura portuguesa ainda precisa, mas pronto, as coisas são para usar, por isso, então pessoal, já tenho aqui os meus livros dentro desta bolsinha, e para terminar a minha mochila, afinal não está tão pesada assim, no nono ano eu tinha a mochila muito mais pesada, e agora que eu lembrei que tenho que pôr as etiquetas, vou ter que tirar os livros cada dia outra vez, para terminar eu vou colocar a minha carteira, tem o passe, tem o cartão do cidadão, e tem o cartão da escola, por isso é muito importante levar, vou colocá-la aqui dentro, do bolso da frente, e ainda vou colocar os stories aqui, no bolso da frente, se couverem, não é? Então pessoal, foi este meu vídeo, organizando o meu material escolar, para o primeiro dia de aulas, a minha mochila, eu pensava que ela ia mais pesada, eu sei que não tenho os cadernos de atividades, e que nas outras dias vai ir mais pesada, mas eu estou muito feliz, estou muito feliz com o meu caderno, multidisciplinas, porque ajudou muito, e é muito peso, que pouco, acho que é assim que se diz, não sei, assim pessoal, foi este meu vídeo, espero que tenha gostado, mas se inscreveram, vocês estarem aí em baixo, de se inscreverem no meu canal, que é muito importante, a nossa família não para de crescer, por isso inscrevam-se aí, aumente esta família de isauritos lindos e maravilhosos, não se esqueçam de partilhar o vídeo, com os vossos amigos, se gostaram, sigam-me no meu Instagram, como eu já tinha dito, e eu estou aqui a desejar, um belíssimo regresso às aulas a todos, está muito boa sorte, desejo-vos toda a sorte do mundo, para vocês, meus lindos e minhas lindas, meus isauritos no meu coração, obrigada por tudo, um grande beijo para vocês, e vemos nos próximos vídeos, tchau tchau! E aí,